Caramba bicha, então vamos mais uma vez assim ó Chiclete diz Chiclete diz Pra lá, pra cá, pra baixo, pra cima Pra lá, pra cá, pra baixo, pra cima Joga minha batera Vamos se bater Tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa Sai do chão, sai do chão agora Tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa Girando, gira pro lado e põe assim Sacode a camisa, olha, olha pro céu Tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa E eu, e eu Assim ó Eu não sou desse mundo Eu sou de Alacá Eu não sou desse mundo Sim, o mundo é gay Joga a camisa e sai do chão É isso, 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 é Eu vou cortar até 3 Eu vou cortar até 3 Abraço amigo, abraço amigo e pula Abraço amigo assim, ó Vai 1, 2, 1, 2, 3 E sai do chão, sai do chão Sai do chão, sai do chão E sai do chão Vambora, vambora Vê, 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 vê Vê, 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 vê Vê, 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 vê Vim de paparado Agora a mão se assa assim A mão se assa assim, ó Pra um lado, pro outro Pra baixo, pra cima Pra um lado, pro outro Pra baixo, pra cima Pra um lado, pro outro Pra baixo Pra um lado, pro outro Pra baixo Quando eu falar pra um lado Vambora, vambora Vê, 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 vê Vê, 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 vê E tira a camisa Tira a camisa Tira a camisa pra se morrer Eu não sou desse mundo Eu não sou desse mundo E o mundo é gay Quem é do paraíso sai do chão, sai do chão Uma cor e não perde o chão Eu vou ser aqui Eu vou ser aqui Eu vou ser aqui Mas para o alto novinho Mas para o alto novinho Porque tu tá presa Agora senta, 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 senta Vem de palpará